Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e serem bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. Galera, se prepara porque no vídeo de hoje nós vamos conferir um novo Action RPG em mundo aberto, multiplataforma, um jogo que será lançado para PC, consoles e mobile e que traz aquela famosa gameplay à la Genshin Impact. Cara, esse jogo está surreal demais e quando eu digo surreal é porque na verdade nem eu mesmo acreditei que esse jogo aqui fosse real ou que fosse um jogo possível de rodar no celular. Porém, eu descobri muita coisa top sobre o jogo, inclusive o vazamento de uma gameplay em si, o jogo é real. E se você está se perguntando que jogo é esse, eu estou falando do Honor of Kings World. Para quem não sabe, esse jogo ele traz a reimaginação do famoso MOBA Honor of Kings, no caso o MOBA mais jogado do mundo, só que dessa vez para o universo de um RPG de ação a la Genshin Impact multiplataforma, muito, mas muito brabo. E nós já estamos aqui no Twitter oficial do Honor of Kings World para dar uma conferida em como que foi o desenrolar de cada notícia que saiu do jogo até chegarmos no que temos hoje, que além do trailer de gameplay que eles divulgaram, tem o vazamento de uma gameplay real já confirmando tudo. Então, se a gente arrastar bem para o início aqui, a gente vai ver que o jogo começou a ser divulgado aqui em 30 de outubro de 2021, cara. E a divulgação foi feita por uma imagem da logo do jogo. Mais à frente, uma arte conceitual, dois personagens olhando ali para o vasto mundo aberto que o jogo pretende oferecer. Aqui a gente tem a imagem de um chefão aqui do jogo, que para quem conhece o Honor of Kings sabe, esse daqui é um boss dentro do MOBA ali. Então, eu acho isso bem legal trazer essa ideia do universo do MOBA para outra modalidade. Eu acho que vai ser bem bacana, ainda mais porque o Honor of Kings está para ser lançado globalmente, né? E aqui, uma imagem mostrando uma parte já da cidade imensa, né? Muito top isso daqui. Então, isso aqui já gerou um hype muito bacana, né? Pela galera, curtiu o Honor of Kings por todo o engajamento que o jogo ele traz em si, né? Afinal de contas, é o MOBA mais jogado do mundo. E um pouco depois, cara, aqui no dia 1º de novembro de 2021, eles divulgaram esse trailer aqui, que a gente já vai conferir juntos, que é o trailer surreal, cara. Que depois que eu vi esse trailer, eu falei, ah, mano, não é possível. Até mesmo eu que sou um entusiasta de jogos mobile, eu fiquei com o pé atrás de se isso aqui poderia realmente ser verdade ou não. Então, bora dar uma conferida. Claro que o trailer, ele tem muita parte cinemática, mas tem um momento, né? Que é o momento que já vai vir a seguir, que retrata a gameplay, cara. E assim, mano, vocês vão ver, vocês vão ver. E eu já quero que, quando chegar nessa parte, vocês já comentem aí o que vocês acharam. Agora, galera, a partir daí, ó, você vê que o jogo já tá retratando um cenário de gameplay. Mano, que que é isso, velho? Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, não é possível, mano. Como é que os caras vão meter um jogo, multiplataforma, um jogo pra rodar no celular, que tá com um gráfico melhor do que vários jogos aí dos consoles da nova geração, mano. Eu falei, ah, isso é fake, velho. Acho que é o trailer mais fake aí da história aí dos jogos. Esse jogo deve ser fake. Mano, olha a chegada. O dragão, mano, que bagulho doido. Tá maluco, galera. Tipo assim, é muito insano, dá um hype danado, mas... É difícil de engolir que isso aqui é uma parada que vai rodar no celular, né? Então, cara, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei... Ô, da hora. Eu vou ficar na cola desse jogo, mas eu não vou falar no canal ainda, não, porque isso aqui tá muito surreal. Primeira coisa que a galera vai fazer é falar... É, mas isso aí é só o trailer, é só a computação, não sei o que e tal. Isso não é de verdade. Eu falei... Então, por causa disso, eu já dei uma segurada. Até saírem informações novas, né? Passa, né, mano? O tamanho da cidade do bagulho. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui pro Twitter e continuar a nossa análise. Cara, depois que saiu esse trailer, mano, isso aqui reverberou demais na internet. E saiu em vários canais. Talvez você já tenha até assistido esse trailer aqui por aí. Muita gente falando, jogo surreal, esse jogo vai ser incrível, vai ser o melhor de todos. Só que, cara, é notório que ali tinha muito mais computação do que gameplay, né? Pareceu muito um trailer fake, porque é difícil demais de acreditar que o jogo realmente teria gameplay fina daquele jeito e ainda por cima ia rodar num celular. E aí, galera, né? Depois de um ano, ó... Aqui, já no dia 12 de novembro de 2022, finalzinho do ano passado, eles soltaram o trailer, né? Que, de fato, seria a gameplay real do jogo. E a gente vai conferir ele aqui agora. Esse trailer, né? É o que, de fato, apresentaria aí a gameplay do jogo. Ok, a gente já vê bem bonito, né? Cenários também, cara, muito insanos. E aqui? Galera, aqui eu acredito que seja gameplay, mano. Ó, vai ter parte de exploração debaixo d'água. Todo jogo agora quer trazer isso, né? Bem da hora. Ó, aqui começa. Você vê que... Você vê a diferença. Mano, tá lindo. Tá maravilhoso. Mas tá inferior àquele primeiro trailer lá, mano. Ali era computação gráfica purinha. Já aqui, não. Aqui, eu acredito que é gameplay mesmo. Mas tem o vazamento da gameplay real e aí a gente vai fazer o comparativo com isso daqui, né? Pra ver o que vocês acham. Olha como é que tá lindo, galera. Brabo, né? Claro que eu ainda acho que tenha nesse trailer um pulimento aí, né? A mais. Mas é bem mais fácil de acreditar nesse do que naquele outro. Mano, doideira, hein? Doideira a gameplay desse jogo, mano. Nossa, olha aí, Sosa Daga. Tá maluco. Nossa, deu um especial. Muito brabo. Olha o chefão. Nossa, uma exploração no deserto aí. Vera, que isso? Como assim? Aqui, galera, eu hypei. Eu falei, caraca, mano. Tá bonito. Agora sim já dá pra acreditar que é gameplay. Mas eu... Ainda assim, cara. Eu decidi esperar um pouquinho pra trazer pra vocês. Porque ainda tava bonito demais. Só que vazou, cara. Vazou uma gameplay de teste, cara. Do Honor of Kings. É realmente gameplay real. O jogo sendo jogado ali na hora. Mano, o bagulho é de verdade, galera. Se liga no que a gente vai conferir a partir de agora. Olha isso, galera. O jogo provavelmente ele tava em teste e alguém foi lá e play filmou a parada. Mano, é real, cara. É claro que assim, por ter sido filmado de fora, não vai tá com a mesma nitidez do vídeo ali que a gente assistiu. Mas dá pra perceber a qualidade gráfica, fluidez, movimentação do jogo. Muito top, galera. E dá pra ver claramente que agora sim é gameplay. Olha que insano. Tá sendo jogado no PC, é claro. Mas aí já se torna mais real de eu acreditar que isso pode ser jogado no celular. Do que aquele primeiro trailer lá que eles falaram que era gameplay. Mano, muito top o jogo, velho. Caraca. Quando eu vi esse vazamento, eu falei, agora sim, mano. Agora eu trago a notícia no canal pra galera. Agora tem hype na parada. Muito massa, mano. Muita qualidade, velho. Caramba. Nossa, eu gostei muito do que eu vi, galera. E assim, como ele vai ser multiplataforma, vai ser lançado pra consoles também. Eu acredito que ele realmente vai ser lançado a nível global, né? Caraca, mano. Eu acho que tá muito bonito o jogo. Vamos esperar pra que eles comecem a soltar mais, né? Coisa sobre o jogo, referente à questão de beta teste e tudo mais. Qualquer novidade que for sair sobre o game, cara, fica antenado. Fica atento aqui que eu vou trazer pra vocês. Queria que você comentasse aí, cara, o que você achou disso. Agora sim, vendo uma gameplay de verdade aí, cara, do Honor of Kings World, o que você espera desse jogo. Eu confesso que eu fiquei hypado demais. Essa gameplay confirma, né, que a anterior era real. E é claro que o primeiro trailer de todos, aquele que foi lançado lá em 2021, mano, aquilo lá era fake. Então, comenta aí, cara, o que vocês acharam disso. Eu espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!